Rádio Aula ARKFN 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 A PREDATURA Olá! Toca Pedra! Música bonita! Pois é tudo, né? Quem é esse criançante? Tem que ficar em casa E toque Paul Roberto ao vivo! Aê! 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 Toca! 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 Música Então éatamente Ano Música 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 Tchau, tchau! O da Rua Rua do stefante Mocha de Pau Juno He loves me E o do clima E o do clima I'll give you a poster finger E o do clima O da Rua do baile E o do clima O da Rua do berço E o do clima E o do clima E o do clima Achei a peitora. Águia. Filipe. O que é o que é o DJ? Olha o que é o que é o que é o DJ. Cida em voto, fica apagar. Cida em voto, fica apagar. Recorci a peitora. O ponte dessa frente. Vamos ao vivo. O que é o tempo? Achei a peitora. E a peitora. Filipe. Que vive assim? Filipe. Quem você acha que é o DJ? Fira ajuda o que. É o mesmo som mais? Gente, netta boa. Aqui é o que é porque é um ayllor. E tem que aprender a ter... Legalizador, perfeitaadan. Aqueño, a rum legends. Não estamos em si outpostas, Abreuna. O que é isso? 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 O que é isso?